Do dia 4 de novembro de 2014, no auditório do vereador José Antarabadoi, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, eu declaro abertos os trabalhos da 40ª sessão semanal do exercício 2014, registrando que se encontram presentes os vereadores Miguel Lopes, Rita Vale e Marcos Vale. Os demais vereadores estão na casa, a caminho, e tão logo entrem na reunião já será constar a sua presença. Eu quero fazer a deliberação da ata da 39ª sessão da comissão. Os vereadores já tiveram acesso à ata, eu vou colocar em votação. Os vereadores, nada até objetar, então a ata está aprovada. Matérias em trâmite. Em regime ordinário, tem um projeto de utilidade pública, que a Rita Vale, é o projeto 43-2014, vai pedir adiamento para a próxima semana. Pela questão de ordem, senhor presidente, eu estou fazendo ainda alguns estudos, porque o vereador Valdeu, fizemos uma moção ao Executivo, com algumas modificações, então nós estamos consultando tanto o jurídico da casa, como o jurídico do Executivo. para a próxima semana. Esse é referente aos requisitos para a declaração de utilidade pública. Exatamente. Recebimento, designação de relator e notificação de prazos. O projeto de lei, eu quero registrar a presença da vereadora Gi e do vereador Rafael. Então, agora está completo o quórum da comissão. Recebimento, designação de relator e notificação de prazos. Do relator até 13 de 1 e da comissão até 23 de 11. 13 de 11 e 23 de 11. O projeto de emenda à lei orgânica, número 03-2014, é um projeto do Miguel Lopes, sobre os vereadores. Eu vou ficar como relator. Alguém quer ser relator? Alguém se opõe? Então, eu vou ficar como relator. É aquele projeto famoso, reduzindo o número de cadeiras de vereador para a próxima legislatura. Recebimento, designação de relator e notificação de prazos. Do relator até 11 de novembro. Moção. De vários vereadores. Bugalu, Benedito Carvalho, Fabiana Alessandre, Gislene, Jorge, Gabriel, Leonel, Luiz Esperândio, Marcos Vale, Mário B. Silva. A casa inteira? E eu posso... Não, eu estava lendo para... Então, vou ter que nomear... É, que não estava para poder ser... Ah, é aquele do Centro de Atendimento a Mulheres, que eu fiz a sugestão. Então, eu vou colocar a Gi como... A Rita, a Rita, a Gi está com a outra aqui, que eu já designei. A Rita como... Uma outra moção, que é a respeito do Centro de Convenções, que é a 31, fica a... Rafael, tá? E o projeto 44, 2014, do vereador Jorge Luiz Martim, do ProERD, Inclusão de Datas que Especifica no Calendário de Eventos do Município, o evento Papo Sério de Jovens, eu já designei a vereadora Gi. E, aliás, já emitiu o parecer, olha que rapidez. Mas, dos vereadores, eu gostaria que você lê, se eu parecer. E eu antes vou ler o projeto dos vereadores que terem conhecimento, tá? É o 44? Só para os vereadores saberem, então, fica muito... É um projeto do vereador Jorge. Fica incluído o evento Papo Sério de Jovens, no município de Bragança Paulista, no Calendário de Eventos do Município, que é a Lei 3.128, de 25 de setembro de 1998, a ocorrer anualmente na última sexta-feira do mês de agosto, visando proporcionar, nessa data, a integração dos jovens e adolescentes. Artigo 2º. Nessa data serão discutidas políticas públicas específicas para este público em todas as esferas. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pois não, gente. Parecer ao projeto de lei nº 44, de 2014. Relatório. O evento Papo Sério de Jovens teve sua primeira edição realizada no ano de 2013. Na oportunidade, atraiu um público aproximado de 300 jovens, entre 12 e 17 anos. O evento foi realizado pela equipe da Comenor, em parceria com a direção da Fundação Casa, Unidade Local e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Na edição de 2014, o evento, que tem por objetivo o protagonismo juvenil, manteve esse considerável número de participantes, demonstrando o interesse dos jovens em estar inserido nas discussões relativas às políticas públicas. Assim, nada mais justo que o acontecimento faça parte do calendário de eventos do município. O autor da proposta indica a última sexta-feira do mês de agosto para a realização do evento, sob a justificativa de que o referido mês também se comemora a Semana do Fórum da Educação e Protagonismo Juvenil de Bragança Paulista, instituída pela Lei nº 3.885, de 17 de abril de 2007, e que também faz parte do calendário. Conclusão pela aprovação. Casa do Poder Legislativo, 4 de novembro de 2014. Antes de colocar em votação o parecer, devido até à rapidez, à celeridade que está tendo, eu pediria primeiro que alguém se manifestasse, quisesse, sobre o projeto, e que os vereadores também, a partir de agora, indagassem qualquer coisa que tenha necessidade, que ache necessário. Quem vai falar? Você, por favor, só identifica, eu te conheço, obviamente, mas o gravador não, então você fala o nome. Meu nome é Elisângela, eu sou diretora da Fundação Casa de Bragança Paulista. Na verdade, o Papo Sério foi um evento que surgiu, através até de uma própria necessidade, até o Poder Judiciário, no primeiro momento, ele até pedia que a própria Fundação Casa provocasse eventos na comunidade na questão da discussão de políticas públicas para os atendimentos dos adolescentes do município de Bragança Paulista. Então, essa parceria surgiu desse momento, e aí o primeiro Papo Sério foi levantado, necessidades dos jovens de Bragança Paulista, no quesito de políticas públicas. Porque hoje, na Fundação Casa, a gente faz um bom trabalho de inserção desse jovem na educação, em cursos de educação profissional, de arte e cultura, é só que assim, a necessidade era qual? Quando você retorna, por exemplo, num primeiro momento, o jovem para a sociedade, ele encontra muitas dificuldades. E isso não é só o jovem que está na Fundação Casa, o jovem de maneira geral, o que não precisou chegar ainda na Fundação Casa, o que ainda pode vir a chegar na Fundação Casa. Então, esse evento, ele teve o quê? Um evento no sentido de a gente pensar em políticas públicas para atender esses adolescentes, para evitar que eles chegassem na Fundação. Desculpa, desculpa. O evento, aqui falei, é um dia só, não é? Isso. O que é? São palestras? Foram, na verdade, no primeiro evento, os jovens se reuniram em várias temáticas, cada um discutindo qual a necessidade, na área da segurança, na área da educação, na área da saúde, na área da família. E aí, os jovens propuseram, o que está faltando no município, por exemplo, na área da educação? O que está faltando no município na área da segurança? E aí, dessas propostas, surgiu um relatório. Esse relatório, ele foi apresentado para todas as secretarias do município, solicitando que essas secretarias avaliassem o que elas poderiam estar fazendo para atender a necessidade dos jovens de Bragança Paulista. Deixa eu ver, só para os vereadores entenderem. Essas reuniões dos jovens, desses grupos, são feitas anteriormente, é claro. Ou é tudo no mesmo dia? Foi tudo no mesmo dia. É tudo no mesmo dia. Só que, anteriormente... Divido em grupos, né? O grupo tal, o grupo tal... Os 300 meninos que estavam ali, presentes, eles foram divididos em grupos para discutir essas temáticas. No final do encontro, cada um apresentou as suas propostas para todo mundo que estava presente no evento. Então, todo mundo que estava presente ouviu outros grupos sobre o que cada grupo tinha discutido. E aí, esse documento final foi apresentado para todas as autoridades do município, falando, olha, nós precisamos disso na saúde. Nós precisamos. E aí, todos tiveram tempo para poder avaliar o que poderia ser feito. Só para eu entender melhor ainda, tá? Então, é feita uma reunião, os grupos, eles se reúnem. E onde acontece isso? Foi um único encontro, que foi o primeiro papo sério. Certo. Então, nesse primeiro papo sério, os jovens se reuniram falando, nós, no município de Bragança, precisamos disso na área da saúde. Não, eu entendi. Mas o local onde é o encontro e as autoridades são convidadas, como é que funciona isso? Sim, estavam presentes todas as autoridades do município. O prefeito, no primeiro encontro, o Poder Judiciário. Ou seja, as autoridades são convidadas para um determinado local. Isso, exatamente. Aí, nesse determinado local, é feita antes a reunião. Não. Não. Não, é só para a gente entender como funciona. Você quer explicar? É. Boa tarde. Na verdade, é assim, o papo sério, ele surgiu como a Elisângela falou. Simone Bueno, eu sou articuladora social do Casa Bragança e da Comenor. Na verdade, é assim, nós juntamos uma parceria com a Fundação Casa, a Comenor e o Papo Sério, através da Janaína JCC, nós fizemos, montamos uma comissão, essa comissão foi montada e essa comissão foi dividida por eixos. A Janaína, enquanto articuladora do programa JCC, nós juntamos escolas estaduais, Casper Líbero, Dom José, seis escolas estaduais, e levamos a discussão para as escolas. Saíram algumas propostas, propostas que foram divididas em eixos, saúde, educação, trabalho, esporte, lazer, e marcamos uma data para poder estar reunindo esses adolescentes, que foi o ano passado, no dia 10 de outubro de 2013. Aí lá, os adolescentes discutiram, foram divididos em eixos também, as propostas que foram feitas foram apresentadas por esses adolescentes. De lá saiu um relatório do primeiro Papo Sério, que foi apresentado para todas as autoridades do município, inclusive para os senhores aqui nessa casa, todos receberam uma cópia no dia 25 de... acho que novembro, se eu não me engano. Está calma nessa hora aqui. 25 de fevereiro de 2014. Aí, com toda a repercussão, os adolescentes cobrando todo mundo, mesmo os adolescentes que saem da Fundação Casa, eles continuam nesse projeto, através da Janaína, nas escolas. Vamos fazer o segundo. Fizemos o segundo, no dia 28 de agosto, que lá também estiveram 487 adolescentes agora. Lá onde, Simone? No Napa. Os dois eventos foram no Napa. O segundo também foi no Napa, a mesma parceria com autoridades, com os adolescentes. Saiu a apresentação desse primeiro relatório, foi feito agora no dia 28 de agosto, lá, para os adolescentes. E, deste segundo, saiu uma nova proposta dos adolescentes, o que foi automaticamente, para nós, surpreendente, o tema drogas. E qual é a nossa maior intenção, vereadores? É que a gente continue esse trabalho, com uma força maior, e precisamos da ajuda do legislativo. E vocês querem pôr no calendário, obviamente, já para ficar, entendi. Eu só perguntei para vocês, como é que, perguntas? Eu queria, boa tarde. Simone, qual a repercussão do primeiro encontro para o segundo, com relação à entrega desse documento, às secretarias ou aos departamentos competentes? Houve já um avanço nesse sentido, de um ano para o outro? O que vocês sentiram? O que nós fizemos, vereadora? Nós pedimos para que as secretarias enviassem por escrito as respostas, para que a gente fizesse o segundo papo sério em cima da apresentação das secretarias. Não foram todas as secretarias, foram algumas específicas que os adolescentes apontaram. Foi feito no segundo papo sério a apresentação por algumas secretarias, que agora já estão incluídas as respostas no segundo relatório, que a gente vai começar a partir de janeiro a apresentar para os senhores e para a sociedade em geral. Algumas coisas mudaram, sim. Algumas coisas já estavam em andamento e foram realizadas. Muita coisa ainda a realizar. Mas o que a gente percebeu é que, na maioria dos apontamentos dos adolescentes, no segundo, inclusive, o problema maior ficou drogas. Então, a gente fez um segundo, nesse segundo papo sério, primeiro, no período da manhã, foi a apresentação dos relatórios, no período da tarde, os grupos e os próprios adolescentes apontaram a necessidade das secretarias municipais e da comunidade em geral para tentar trazer uma solução para o problema droga. Na verdade, prevenção mesmo. Mais perguntas? Então, nós tivemos duas situações, que foi da deliberação da casa do adolescente. O vereador Jorge do Proerde que está falando. Não, é só para... Muito bem. Muito bem. Então, nós tivemos a deliberação, Simone, da desarticulação da casa do adolescente, que seria o atendimento, e nós conseguimos, através dos vereadores aqui, foi a tribuna livre. Então, acho que foi dois avanços, e acho que o projeto continua, na realidade, e a gente quer buscar a ligação dos vereadores junto desse projeto. Trazer depois as crianças. Nós tivemos até a articulação de pedir para fazer o relatório, o relator já fazer hoje o parecer, por causa da presença dos alunos, para que eles não ficassem esperando duas semanas, e a gente fazer um calendário um pouquinho mais apertadinho, para que eles venham conhecer como é que funciona o projeto. Faltou alguns alunos, tivemos uma dificuldade hoje. Não, mas o importante é que vocês estão... É, só para saber que, por que a gente está pedindo ao relator que se passasse hoje dessa colaboração? Os vereadores têm alguma dúvida do projeto? Não? Eu vou colocar em votação o parecer. Comigo é rápido, mas eu gosto, tá? Mas eu gosto que as pessoas entendam o que está acontecendo. Em discussão, o parecer... Em votação, o parecer favorável a esse projeto de colocar no calendário, né? Esse evento que foi explicado aos senhores vereadores. Está aprovado. Eu queria agradecer a presença de vocês. Pode ficar aí, não estou mandando embora, só estou agradecendo. Agradecer a presença de vocês, do Jorge, em especial, viu, Jorge? E sempre bem-vindos aqui na nossa comissão e na Câmara, né? Porque todas as ações são públicas. Nós gostamos da participação popular. Encerramento. Alguém quer falar alguma coisa? Rita? Nada. O que aconteceu, Rita? Está com depressão? Não, é fase do silêncio. É fase do silêncio. Tá bom. Isso é para alegrar um pouco a comissão aqui. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presença de sessão às 15 horas e 21 minutos. Ficando, os senhores vereadores convocados para a 41ª sessão da Comissão de Justiça e Reração a ser realizada nesta casa em 11 de novembro de 2014, terça-feira, com início às 15 horas. Ficando, os senhores vereadores convocados para a 41ª sessão da Comissão de Justiça e Reração